Como é o budget? Não quebra Tá lá a bunda pra tirar essa bota Babou a luta ali pra tirar a bota Gente, a gente veio gravar aqui no meio da BR Tá tudo, tá brilhando mais que o sol, irmã Eita Ela tá morrendo de vergonha Vai mulher Corre piada, eu vim de cá Vai viada Vai cabruga, corre logo Os caras rindo nele e tu Arrasou Ela tá morrendo de vergonha Vai nele É, liguei a bala a bunda da blogueira Vai, mana Vem, vai, 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 vai Vem, vai, vai, vai Vem, vai, vou mandar o... Vem, se vir lá, Gisele Vem, pede pro caminho Vem, pede aí, vai lá Vem, pede aí Vem, pede aí Vem, pede aí Agora não morreu não Vem, pede aí Vem, pede aí